E aí galera, tudo certo, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Hoje aí no nosso BNG Drive, parte 6! É isso aí, parte 6 da pista mortal, finalmente chegamos aqui! A parte de gelo do vídeo passado aí foi a coisa mais complicada, mais difícil que eu já fiz! Assistam o vídeo aí, tá? Tá no final desse vídeo aqui, tá o cardzinho dele, caraca! Vocês não tem noção de quão complicado foi a parte de gelo, sério! O vídeo inteiro, se eu tivesse deixado, teria dado uns 40 a 45 minutos de gravação, lógico! Aí eu fiz os cortes, né, e troço tal, mas caraca meu, assim ó! Foi complicado, assistam, vale muito a pena, beleza? Vamos nessa, vamos pra parte 6 da nossa pista mortal! E, antes de mais nada, não se esqueçam, deixem o like, acionem o sininho de notificações e aí percebem os vídeos no site de segunda a sábado, beleza? Compartilhe o vídeo e o agonizar do pessoal de vocês, isso ajuda bastante o canal a crescer e se desenvolver! E por último, e não menos importante, tô com o meu canal de lives lá na Twitch, tá? Linkzinho tá aí, lives tá rolando todos os dias, todos os dias não, tá rolando segundas a quintas, às 6 horas da tarde, sempre, beleza? E é isso aí, bora lá, vamos parar de enrolar, né? Vamos lá, não sei que tipo de piso esse aqui que eu tô, cai, ai, ai, mas ele é um, ele é escorregadio, ele não é, ele, nossa senhora! Eu vou demolir com o carro já, ele não é algo que tá aderindo muito não, hein, só na arrancada ali eu já percebi que ele escorrega bastante isso aqui, não é o gelo, graças, né, que na boa! O gelo, eu não quero mais voltar naquela parte, eu não quero voltar naquela parte de gelo mesmo, sério isso? Ah, eu quero subir aqui! Não vou subir aqui, o teimoso vai ter que dar a ré e vai ter que ir pelo outro lado, mas na boa, pelo menos não é gelo, eu tô muito feliz que não é o gelo! Aqui nós vamos meter na ré! Olha isso! O cara que fez essas pistas aqui tem que ter algum sério... Paguei de novo! O cara que fez essa pista aqui tem que ter um sério problema, nenhum distúrbio na cabeça! Pra pensar num troço desse! Pera aí, filhote! Vira tudo! Na boa aí, pra não quebrar nada... Ai, paridade! Que essa batida foi oca! Pera aí, eu tô indo pra onde? Ai, meu pai! Não, pera aí, eu acho que eu consigo ir por ali, né? Ah, consigo, mas eu vou pra cá! Eu acho que seria bacana se eu mexesse na suspensão desse carro, né? Deixa eu achar ela mais dura ou mais maleável, sei lá, eu... Não, não vai mexer nada! Lembrando que eu só tô com um nitro, tá? Ai, ai, ai! Daqui a pouco eu vou perder o cano! Aê! Cheguei aí no primeiro checkpoint da parte 6! Bora salvar o carro! Carro salvo! Bora meter o terror! De novo! Vamos lá! Ah, aqui tá de boa mesmo! Não é nem andar na parede isso aqui, isso aqui tá muito tranquilo! Aí, não tô nem... Ai, 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 ai! Quase! Já quebrei a traseira! Gente! Essa inclinação aqui é pra bem, eu vou ativar os bloqueios diferenciais e tudo! Pô, será que se eu ativar o nitro agora vai? Claro que vai! Vai pra baixo, tranquilaço! Não, sem problema nenhum! Meu pai do céu! Desativa o nitro e vamos lá de novo! Eu achei que ia ser tranquilo essa parte de... Ai, 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 ai! Me puxei agora, quase deu ruim! Aê! Tá! Vou passar uma com um pouco de velocidade aqui! Não! Com certeza não! Ah! Ah! Não, 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 não! Sério que eu caí ali? Na parte que eu nem tava caindo, eu caí! Tá, tá, chegou! Nitrox ativado! Agora eu consigo! Faça o seu trabalho, Nitro! Nem que tu explodou o meu motor! Eu piquei com o carro! Não acredito! Ah, aí, tá! Ai! Será que eu consigo desvirar? Não, sem jeito Eu vou tentar andar bem na manha Naquela parte da parede ali, vamos ver se vai Mas eu acho que não vai dar certo Eu acho que quanto mais devagar eu for ali Pior vai ser É aqui né É Vou dar uma resinha Eu vou usar o trem de força Na terceira Calma lá É, até que bem na manha foi Nem ativou o nitro Tá, de boa Bem de boa Deixa eu até desativar Pronto Cara, isso aqui não é um checkpoint né Ah não, o checkpoint tá ali embaixo É, eu acho que essa parte aqui Apesar de ser andando na parede Ah, tá indo na boazinha Deixa eu levantar um pouquinho mais o microfone que eu tô dando umas batidinhas nele aqui Aí Aí Aí, aí, aí Aí Tá, calma lá Tá, agora sim lascou Desativo Vamos pra marcha de velocidade Tá, caramba É, agora ferrou Bem inclinado Agora o carro não anda na parede A não ser com velocidade Bom Eu acho que eu vou largar em segunda Ou em primeira Vamos largar em segunda com o nitro ativado Deu certo Quer dizer, mais ou menos Demolir com a roda do carro Olha aí Que bonito Mas beleza Passei É o que tá valendo E não cair virado Então Tá de boa Desativa o nitro Bota no nitro Salva o carro aí Beleza Vamos pra próxima parte Deixa eu desativar o Controle de tudo aí Pronto E agora vamos curtir a outra partezinha aqui Que eu nem sei Por que isso aqui Não vai morrer não, tio Mantenha o carro vivo aí Aí Aqui tá sendo de boa Só tá tremendo bastante o volante As subidinhas aí De boa Tranquilo Opa 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 Tem uma quebrada ali Tem uma Tem uma quebrada ali Cadê o meu freio de mão E eu desabilitei o freio de mão Que legal Tá Foi nada demais Nem precisei usar o freio de mão Acho que eu tava com o cabelo na boca Vai, 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 vai Vamos maneirar no freio Isso Vira Ai, 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 ai Deixa ele dar uma ré Deixa ele dar uma ré Aí Tranquilo 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 Chegando umas partes mais complicadas Opa Vamos usando bem o freio aqui Uh Vem bem pra cá Isso aí Na boa Na boa Não preciso correr aqui não Só preciso controlar bem o carro Ativa os bloqueios Isso aí Só preciso ter bastante cuidado É Lascou Ali Lascou Tá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que agora vai Agora vai Agora vai Ah Foi quase Vai, 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 vai Uh Nossa, depois de muita tentativa Indo devagar Indo rápido Indo mais devagar ainda Deu certo Mas na boa Não quero mais fazer aquela parte ali Todas as partes que tu acha que vai ser fácil São tudo complicadas Ah Sem noção Tá Deixa só o da frente ativado E vamos Andar nos trilhos Opa Já ia dar ruim Ui Nossa Minha nossa Tá complicadaço Tá É Calma lá E agora O que que tem aqui pela frente É Nós vamos ter que dar uma embaladinha E um saltinho Desliga isso Vai, deixei o carro apagar Vou deixar só no embalo Se equilibrei o carro É Mole E ainda por cima Ele gosta de apagar o motor Ó Essa vez deu certo Finalmente Deu certo Beleza Salva Vamos desligar isso aqui tudo Caraca Eu vou embalar E vou dar ali nitro Ativa o nitro aí E vamos que vamos Mentira Me joguei no bagulho Mais bonita Eu sei que eu vou Deixa eu Aí Vai 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 Não Não pode Cara Eu sou muito torto Se for isso Bora Bora É o que? Explodiu o motor O nitro O nitro explodiu o motor O nitro explodiu o motor Tava aí Se não estoura o motor Aguenta 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 Caraca Olha Aqueles loops Sem noção Nossa Salva aí Bora né Pros loops Nossa Isso vai ser mais difícil Que eu pensei Troca Ó Foi 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 Consegui Consegui Primeiro loop Vamos ver se vai o segundo Isso Vai 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 Vamos no segundo No segundo No segundo Mantém 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 Isso Ah E o segundo Me jogou pra baixo Bom Pelo menos Dessa vez Eu cheguei no segundo Né Tchau Ai Ai Consegui Nossa senhora Finalmente Opa Eu apertei o botão errado E quase ainda passei reto Volta Olha Os três loops Extremamente difícil Sério Foi mais de 50 tentativas Nem sei que tentativa eu tô Ainda tem mais Partes dessa pista ainda Que eu vou continuar Nesse vídeo Lógico pra fazer Né Tem que terminar Mas na boa Eu queria terminar Fazer mais vídeos Da pista mortal Ainda hoje Mas não tem condições Deixa eu salvar o jogo aqui Tá salvo Deixa eu desligar o nitro Vamos botar primeiro aqui E vamos pras próximas partes da pista Mas olha O loop Foi extremamente difícil Foi muito difícil Olha aquilo lá Olha praquilo Aquilo foi a coisa mais difícil que eu já fiz Nesses vídeos Eu tinha dito no vídeo anterior Que a parte mais difícil tinha sido a pista de gelo Retira o que eu disse Froxo Esse aqui é o pior que tem Nossa O volante tá muito quente Nos motores Eu tive que ser muito agressivo Bom Vocês vão ver no vídeo a agressividade Que eu tive que ter Com o volante pra poder passar Mas foi tenso Vou fazer bem na manha Porque eu não quero cair aqui Não quero ter que começar Eu tô exausto Meus braços tão doendo De tanto Tantas vezes que eu repeti Aquela parte ali Ai eu achei que eu ia cair Não tá louco Eu não posso cair Ó Na boa Ainda bem que foi fácil Só Salva Ah E agora mais um loop Só que agora nas paredes Eu acho que Terceira tá ótimo Pra chegar Vamos lá Terceira dá Eu acho que a terceira não vai rolar Não vai ter que ser Na terceira que ele puxa mais O problema é que eu tenho que girar o volante Com muita frequência É O controle ali vai ter que ser algo Deixei subir demais É Vim rápido demais no final Caraca Voando o bagulho Será que eu consigo desvirar? Eu acho que dá Vai desvira o Beyblade Isso Uh Foi quase Ha É Finalmente Acabou Parte 6 Concluída Próximo Parte 7 Como eu disse pra vocês Eu ia continuar gravando Mas na boa eu não aguento mais Foi complicada demais A parte 6 Se a parte de gelo foi horrível Essa foi terrível Mas valeu Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu E até a próxima E não esqueça Por favor Deixem muito like nesse vídeo Que nesse aqui eu tô precisando Fui